Espírito do Pino, Deus, vem sobre nós. Façam isso também, jovens. Vamos lutar unânimes. Se nós não vivemos mais, vamos viver no céu. A luta pode ser tão ferrenha, pode ser tão dificultosa, pode ser difícil, mas a gente vai ser salvo. De qualquer jeito a gente vai conseguir. No último dia, Deus vai nos dar força. O chão vai tremer, você não imagina o que vai acontecer. Você não imagine as pessoas no dia do alivamento, quando aconteceu o alivamento, as pessoas chorando. Vocês todos saindo daqui da igreja pegando pessoas nesse ponto. Naquele ponto, no centro da cidade, o chão tremendo, pessoas já se perguntaram o que é que está acontecendo. Eu não estou pronto para enfrentar isso. O que é isso? Pessoas chorando, não, eu me converto, eu choro. Pessoas se convertendo, porque aquilo vai ser uma perseguição ferrenha. Vai ser uma perseguição que vocês não imaginam. Da mesma forma que essa geração é tão depravada, é da mesma forma que Deus vai derramar o Espírito Santo. Conforme ele é terrível, conforme será terrível o Espírito Santo dentro dos membros. Vai ser terrível. Nós vamos correr, se ver alguém na nossa frente, disparar numa metralhadora, os tiros vão passar. Vai ser um alivamento ferrenho, mas também vai ser uma perseguição ferrenha. Por quê? Porque é uma perseguição que nunca houve, jamais haverá depois daqueles dias, se não somente naqueles dias. Que, se possível, até os salvos não sobreviveriam. Já viu como é que vai ser esse dia? Então, irmão, você é salvo. Quando você chegar lá em casa e dizer assim, Senhor, O Senhor já me conhece mesmo antes de eu ter nascido. Mesmo antes de tudo acontecer, o Senhor já me conheceu. Mas hoje eu tenho que fazer essa pergunta, Senhor. Eu sou salvo? Eu sou salvo? Eu sou salvo? Obrigado.